O encontro foi uma delícia, o Gato é um cavaleiro. Tem que ser cavaleiro pra encarar o dragão. Olha aqui, vai se organizando que ele vai vir jantar aqui, faz alguma coisa decente, tá? Ele só gosta de comida gostosa, senão ele não tava nem comigo. Paulão chegou, Paulão chegou. Quem? Paulão? Paulão de Jesus, mas o Jesus é só por causa do tamanho, porque de atributo mesmo ele tá mais pra citar de Deus. Por quê? Porque se o Jesus é pequeno. Gente, mas também a gente não pode ter tudo. Peraí que eu vou atender a porta. Paulão! Nossa, que gato. Família, posso te chamar de meu namorado, né? É claro, Dorinha. Então entra, fica à vontade. Obrigado. Olha, o meu nome é Paulo, mas pode me chamar de Paulão. Valeu, Brody. O que que é? Algum problema? Tá sem ar? Agora tá meio sem mão. Não, eu acho que tá esporosa, ele tá esfarelando por dentro. Hum... Essa casa aqui me lembra você. Eu? Por quê? Porque ela é bem distribuída. Ai... Ô, pai, o que que você tá fazendo aí? Shhh, fala abaixo. O cara que tá aí é o agiota. Ele é namorado da Doralissa. Acho que ele vem me cobrar. Então, a gente fez uma reforma, assim, geral na casa, assim, toda. Agora falta reformar o rombo que essa reforma fez no meu bolso. Não é, encostado? Ei, Zé Ninguém. É... Cadê teu pai, ô, cabeção? Eu acho que ele tá tentando parar de tremer. Tremer? Não, não, ele tá tentando arrumar a TV. Ah, mas que TV? É... Mas você tá tão beautiful. Que isso, virou talarico agora, ô lindo? É eu, hein? Pelo amor de Deus. Ô, 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 ô... Esquece o nome. Paulão... Ação. Mas... Mas você tá tão beautiful. Que isso, virou talarico agora. Eu, hein? Ah, pelo amor de Deus. Ô, 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 Paulão, vamos lá pro meu quarto pra gente ir. Tomar um drink antes do jantar. Vai, 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 vai. Ou ouvir uma música suave que serve o banho. Vai tomar uma... Vai tomar uma... Eles já foram, eles já foram, eles já foram. Olha aqui, exceção. Quando você estiver sendo espancado, finge que está morto. Isso dá sempre certo nos filmes. Cala a boca, tio! Agora só tem uma pessoa que pode me ajudar. Quem? Betinho, precisa salvar a minha pele, preciso de ajuda. Olha, no momento eu só estou podendo salvar a minha pele. Poros abertos. Por que você está malhando assim? Oxe, o que é isso? Eu prefiro voltar com o armário do que te dar qualquer coisa, Américo. Fala. É sério, Betinho. Cara, eu estou indo para o buraco. Você é cego? Isso aqui é um buraco. Você está no fundo do poço. Ô tio Betinho, meu pai precisa de uma assistência. Ele precisa de uma grana. Eu sou meu sobrinho. A única assistência aí que vai salvar ele é a assistência espiritual. Porque com a quantidade de dívida que ele tem, só rezando. Betinho, por favor, cara, quebra essa pra mim. Me diga uma coisa, Américo. Você vai atrapalhar meu momento skincare mesmo. É urgente, entendeu? É que eu achei que a Michele fosse ganhar uma bolada. É, e aí ele foi lá e fez uma borrada. É. Ele pegou a grana com a Jota, comprou um notebook novo e já estava contando com a grana que não tinha ganhado ainda. Olha aqui, Américo, eu vou te dizer uma coisa que ninguém disse que tem coragem. Você só não é mais burro por falta de orçamento, sabia? E o pior de tudo, a Doralice está namorando com a Jota e ele está aqui em casa. É claro, por trás de um agiota tem sempre um idiota, né? Mas tudo bem. Eu vou te ajudar. Maravilha, Gabriel. Maravilha, é legal. Muito obrigado, cara. Assim, é... Deus lhe pague. Deixa Deus fora disso. O que vai pagar meus honorários é você, porque senão eu vou meter. Um processo bem grande nas suas costas.